Luiz Castro revela os planos que ele tem para o Botafogo em 2023. O nosso reforço aí, cara, fez um golaço aí, um belo gol no treino. Vamos então falar um pouco sobre esse gol desse atleta e quem foi que fez esse gol, hein? Quem vocês chutam? Os relacionados para o jogo já foi divulgado pelo clube, então já sabemos quem são os relacionados para o jogo de amanhã pela Sul-Americana. Fica aí que vamos ver juntos já já. E também o Botafogo estreou aí, pelo menos no treinamento, o novo gramado do estádio Newton Santos. Então já deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho todos os dias aqui, sempre trazendo notícias com fontes confiáveis no canal Fogão do Meu Coração para vocês, tá bom? Então sem mais delongas, solta aí o interditor e vamos falar um pouco de Botafogo. É isso, galera, meu nome é Gabriel, estou mais um dia trazendo novidades do Botafogo para vocês e também tudo, 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 falando sobre tudo e dando a minha opinião, falando sobre tudo de Botafogo aqui para vocês no canal Fogão do Meu Coração, tá? Hoje vamos falar sobre as diversas notícias maneiras do Botafogo, notícias quentíssimas que saíram de ontem aí, na verdade, né, da manhã e até agora, que o Gustavo já trouxe às sete da manhã o vídeo para vocês e eu estou trazendo sete da noite, todos os dias, sete da manhã e sete da noite, ou eu e o Gustavo trazendo novidades do Botafogo para vocês. Vamos já botar na tela a primeira notícia do vídeo de hoje. O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Magalhães lá no Chile, tá? Inclusive, galera, a Mileninha, parceira aqui do nosso canal, membro aqui do nosso canal, Fogão do Meu Coração, estará no Chile trazendo todas as novidades em tempo real no nosso Instagram, cara. Então segue lá, arroba Fogão do Meu Coração e também produziremos um vlog absurdo, cara, muito bom, com todas as imagens do Chile, então fique atento nos próximos vídeos que vamos trazer todas as imagens desse jogo para vocês, tá bom? Vamos ver a lista de relacionados que foi divulgada aqui pelo Glorioso, tá? O perfil Forma Fogo compartilhou aqui a lista de relacionados. Vamos lá, cara. Adrielson, Carlos Alberto, Di Plácido, Douglas Borges, Eduardo, Gabriel Pires, Gustavo Sauer, Hugo, Igor Gabriel, Lucas Fernandes, Lucas Perri, Lucas Piazon, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marçal, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Felipe Sampaio, Rafael, Raí, Tietchan, Tiquinho Soares, Vitor Cuesta e Vitor Sá. Vitor Sá, novidade aí voltando ao elenco principal ali nos relacionados. Então, cara, mais uma vez o Botafogo mantém ali o padrão, né, o elenco que tá acostumado a jogar, né, tem de melhor. E, novamente, cara, o time deve começar pelo que eu tô vendo aqui, que eu tô vendo a gente relacionada, a gente tá meio embaralhada. Mas o time deve ser, né, o... o PR com o Cuesta na... o PR na gol, obviamente, né, o Cuesta na zaga, junto com o Adrielson. Numa ponta deve ter o Marçal, o Marçal tá aqui confirmado. E, na outra, o Di Plácido tá no meio, ele deve ir novamente com o Marlon Freitas e... Marlon Freitas mais atrás e Tietchan mais na frente, além, claro, do Eduardo, tá? Nas pontas ele deve... não sei se ele vai mexer, se o Vitor Sá já vai voltar jogando, ou se ele vai manter o Carlos Alberto, tá? É uma dúvida que eu tenho, o que ele vai fazer, eu iria com o... com o Vitor Sá, cara. Apesar de tudo, ele é experiente, entendeu? O Carlos Alberto, eu ainda achei ele muito, assim, fominha, muito indeciso. E temos também o Luiz Henrique, talvez jogue, tá? No último jogo ele botou o Raí, o Raí também tá escalado. E, na frente, o Tiquinho Soares é a presença confirmadíssima no nosso número 9. As pontas que ficam na dúvida aqui, cara, que ele jogou com o Carlos Alberto, com o Raí. No segundo tempo ele botou o Lucas Fernandes, tirou... tirou um ponto ali, né? Não entendi nada, botou o Luiz Henrique, na verdade. Enfim, eu não sei, eu não sei, esse cara é uma confusão danada. Então, nas pontas eu não sei quem vai jogar. O Lucas Fernandes provavelmente é titular nessa equipe, mas, enfim, não foi no último jogo. Então, realmente, fica uma dúvida ali, o que vai acontecer com o Lucas Fernandes? Quem serão os pontos? Se ele vai jogar no 4x2, será? Ou vai manter o 4x3, enfim? Enfim, fica uma dúvida aí, como será armado esse ameiuco ali pra frente, né? Mais pelas pontas ali do time do Botafogo. Então, vamos ver no dia de amanhã, tá? Mas os relacionados estão aí na tela, já falamos juntos quais serão os relacionados para o jogo. E o Botafogo, cara, estreou o gramado, se não oficialmente ainda, numa partida, né? Ele estreou pelo menos no treinamento, que a equipe já faz trabalhos ali com bolas, já está treinando no novo gramado do estádio Newton Santos, tá? Inclusive, postamos um short aqui, um vídeo que a Milena foi lá também, nesse evento, e gravou ali um pouco do gramado, enfim, pegamos imagens do gramado. E, então, dá uma olhada nos nossos shorts aí, mas o Botafogo já fez treinamento com bola, tá? O Botafogo estreou o novo gramado de Newton Santos em treinamento na véspera do jogo contra o Magalhães, no Chile, tá? Então, tá aqui, cara, tem um videozinho, ó, do gramado do estádio Newton Santos. Mesmo sendo de grama sintética, ele tem que passar ali pela questão de molhar o gramado, né? Enfim, de dreinagem, então... Então, o Botafogo está ali estreando o novo gramado, tá? Ali os jogadores entrando, Lucas Fernandes, enfim... Então, o Botafogo já conhecendo o gramado. É importante que o Elenco conheça bem este gramado para não termos problemas, né? E conseguir fazer dele um diferencial para vitórias contra clubes que não estão acostumados aí com o grama sintética, tá, galera? E outra notícia importante do vídeo de hoje foi que o Luiz Castro falou aí o que ele pretende fazer com o Botafogo, cara. O que ele pretende extrair do Botafogo esse ano, quais são os objetivos que ele tem. O Luiz Castro tem sido muito criticado, mas, mesmo assim, ele tem alguns objetivos com o clube. Ele não está se deixando se abalar. Ele tem objetivos positivos, objetivos grandes, e vamos falar sobre isso agora. Mas, antes, eu queria falar rapidinho da PagBest para você. Nossa parceira aqui do canal, Casa de Apostas, muito confiável. Por isso que recomendamos para vocês, tá bom? Então, a partir de R$1,00, cara, R$1,00, você já consegue fazer sua aposta. Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição, PagBest, tá? Dá uma olhada, lembrando para você sempre apostar com responsabilidade. Mas, quem sabe, devido a seus conhecimentos, da sorte também, claro, você pode tirar uma graninha extra aí, começando com apenas R$1,00, tá bom? Então, galera, vamos lá botar na tela agora a questão do Luiz Castro, que eu falei para vocês, cara. Aqui, realmente, ele tem ambição com o Botafogo, cara. Apesar das críticas e tal, ele está realmente querendo conquistar coisas boas. Vamos lá na tela. Ó, Luiz Castro revela planos em cada competição no Botafogo em 2023 e diz Quero concluir meu contrato com êxito, tá? Vou já pular para as aspas do Luiz Castro, para não ficar algo, né, prolongado. Vamos direto ao ponto. Quero concluir meu contrato com êxito, E esse êxito é dar estabilidade ao clube, atingindo a Libertadores, fazendo boa campanha na Copa do Brasil e tentando chegar o mais à frente possível na Sul-Americana. Se chegar na semifinal ou final, será ótimo, tá? Fomos montando a equipe ao longo da temporada, dispensando os jogadores e botando outros para dentro. Ganhamos agora alguma estabilidade, já temos centro de treinamento com condições mínimas, pegamos um centro de treino que era antigo e conseguimos recuperar, tá? Então o Luiz Castro colocou, cara, aqui que... Ó, não acredito que o país descontrate porque é mais ou menos, porque é morno, frio, contrata-se porque é quente, é bom, tem qualidade. É a imagem que Portugal tem no mundo. Sou o terceiro treinador há mais tempo no clube, estou há um ano. Quero muito que o Pedro, falou os outros treinadores de Portugal que estão aqui, tá? Chegue ao fim com sucesso, como todos os colegas brasileiros, embora saibam que é muito difícil isso acontecer. Então o Luiz Castro deu entrevista aqui à Bola TV, tá? Com a aula de Portugal, acredito eu, e falou sobre essa questão aí dos objetivos dele no Botafogo aí, cara. Ele querendo, né, chegar na Libertadores, chegar o mais longe possível aí na Sud-Americana e fazer uma boa Copa do Brasil, falando até, cara, na questão sul-americana, enfim, de chegar na semifinal ou final. Aí tem dois pontos, né? Tem dois pontos que ele pensa, pelo menos, chegar na semifinal e tem um ponto que chegar na semifinal já tá bom. Tem que chegar pra ser campeão, essa é a grande verdade. Mas Luiz Castro aí mesmo, com todas as críticas e tal, que inclusive nós temos aqui com ele também, todos os botafoguenses tem, a maioria pelo menos, ele tem um projeto ali de realmente ir bem esse ano com o Botafogo, obviamente, né? Mas eu acho que muita coisa tem que mudar pra isso acontecer, tá bom? E tivemos um gol de estreante aí, né? De novo reforço, cara. Ele fez um belo gol no treinamento, o Matias Segovia, o nosso paraguaio lá, cara, fez um belo gol que saiu até no GE aqui, ó. O Matias Segovia faz belo gol no primeiro treino do Botafogo. No novo acontecendo do Botafogo, o Matias Segovia mostrou um cartão de visitas logo no primeiro treino pelo clube. O ataque de 20 anos marcou um bonito gol na atividade da última terça-feira, tá bom? Vamos até ver o vídeo aqui, cara. Nossa, a querida internet ajudar a gente, ó. Agora foi tranquilo e pá. Então o Matias Segovia, cara, ele... Realmente parece ser... Olha lá, vamos lá. Imagem da Botafogo TV. Pedalou, puxou pra dentro e colocou no cantinho. Realmente ele parece ter um diferencial, ser um cara abusado ali. Domina, pedala, ó. Cortou pra dentro e chutou no canto. Realmente ele parece ser um bom jogador. Eu acho ele magrinho, um pouco pequeno e tal. Mas, cara, depois que eu vi muitos jogadores com esse porte físico ganhando força e perdendo um pouco a velocidade e habilidade, eu acho que é melhor continuar assim mesmo, deixar assim. Vamos ver se ele vai corresponder em campo. Lembrando que tanto ele quanto o Diego, que vem lá do Uruguai no meio do ano, né, já tá fechado com o Botafogo. São dois, pelo menos por nome, assim, excelentes reforços que o Botafogo buscou no mercado sul-americano. São duas excelentes promessas, tá bom? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, cara. Se inscreva, deixa o like, faz tudo que tá aqui. Ative o sininho, que é muito importante o sininho que tá aqui embaixo. Além disso, seja membro do canal, cara. Aqui embaixo tem uma abinha que você vai ver. Seja membro. Com a peça 2.99, você ajuda a manter o canal aqui cada vez melhor para vocês, tá bom? Amanhã, depois do jogo, estaremos ao vivo, tá? Cobrindo todas as notícias do jogo. Eu, Gustavo, Pedro, toda a equipe, Fogão no meu coração, estaremos ao vivo. Então, se liga que depois do jogo, volta aqui no canal, que vocês vão ter um bate-papo muito maneiro aqui, mostrando tudo do jogo ao vivo, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. Foi um prazer trazer mais notícias do Botafogo pra vocês. Até amanhã. Fique com Deus. Um bom final aí do dia 5 pra vocês. Um bom final de quarta-feira, tá bom? Muito obrigado, galera. Valeu. Um grande abraço. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. Pague Bet. Acertou. Tá pago.